E um recado aí rapidinho do Fábio Abraão, que é o irmão do Chorão, com o desejo do meu irmão que essa rampa aí fosse pra vocês, que ele gostava pra caramba do que vocês fazem. Eu tava na delegacia que roubara o carro essa semana, e aí a gente queria sair fora, eu falei, delegado, vamos largar essa fita aí, vamos pra nós pra lá, a delegada não veio ainda bem. E aí